E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer o supermercado de produtos orgânicos aqui dos Estados Unidos. Então hoje eu vou mostrar as coisas que tem lá nesse supermercado, os produtos que tem lá que são muito bacanas. E eu garanto que vocês não vão se arrepender. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês. E já sabe, me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Então nós estamos chegando aqui pessoal no Holy Foods Market. Tem em Massachusetts, acredito que tem em New Jersey, tem aqui na Califórnia. Então vamos conhecer um pouquinho. Holy Foods Market. Eu vou tentar localizar um carrinho e aí nós vamos passar de corredor em corredor para a gente ver os produtos que tem aqui. Eu acredito que tem muitos produtos orgânicos também e já já a gente vai conferir. Ó, R$4,99. Acho que esse daqui é Apricot, não sei o que que é isso. Esse aqui é ameixa. Ameixa? Não sei. Não, esse é pêssego. Esse é pêssego. Ameixa tá aqui, ó. E é tudo orgânico, galera. Olha que bacana. Bem bacana, né? Show de bola. Aí aqui é o seguinte, pra você pegar, você vem, pega um saquinho. Então eles têm vários produtos orgânicos, galera. Muito bacana. Aqui tem limão, como vocês podem ver. Esse aqui é nectarina, ó. R$2,49. É o pound, viu, galera? Então, você tem que entender que o pound é diferente do quilo, tá? Tem manga, ó. Muito bacana. Ó. Aqui eu achei alguns sucos orgânicos também, ó. Tem de beterraba, tem de pepino. Tem de banana com chocolate. Tem até umas barrinhas de cereal, ó. Show de bola. E tem essas saladas aqui também, ó. Olha que bacana. Bem bacana, né? E é tudo orgânico, galera, ó. Acho que eu vou levar uma pra fazer um teste. Ó. Bacana, né? Vamos levar essa daqui. De rabanete. Ó, eles têm uma área de alface também, de verduras. Aqui tem brócolis, ó. Orgânico, orgânico. Ó, repolho orgânico. Tem cenourinha, ó. Tudo orgânico, galera. Bem bacana. Show de bola, né? Acho que é laranja isso aqui. É engraçado que os produtos orgânicos, eles são até bonitos. Olha essa maçã aqui. R$ 5,99. Vou levar uma dessa. Aqui tem maçã também, ó. Maçã gala. E é tudo orgânico, galera. Bacana. Show de bola. Tem banana também. Aqui é muito comum você levar a banana assim, em caixa, ó. Como vocês podem ver. Você vem, pega um caixa aqui. Vou levar um caixa aqui. Pronto. Ó, aqui tem cebola também. Tem vários tipos de cebola, como vocês podem ver. E tem batata também. Batata orgânica, ó. Eu nunca vi batata orgânica. Ó. Ó, batatinha também. Vocês podem ver aqui, ó. Tudo orgânico, galera. Muito bacana. Vamos, né? Vamos que vamos. Eu não sei o nome disso aqui. Aspargo. É aspargo. Esse aspargo, onde tá o preço? Não tá mostrando. Ó, aqui tem repolho também, ó. Repolho tá R$ 3,99. Ó. Tomatinho, R$ 3,99 também. Aqui eles tem uma área que você pode pegar grãos. Ó, que bacana, ó. Grãos. Tem doces também, ó. Show de bola. Muito bacana. Vamos que vamos, galera. Ó. Aqui também você pode levar azeitona, ó. Separado também, ó. Ó, que bacana. Aí você paga por pound. É muito legal. Aqui eles tem algumas cervejas também, galera. Como vocês podem ver, ó. Será que é tudo cerveja orgânica? Interessante, né? Eu nunca vi essas cervejas. Mas eles tem Corona também, ó. Bacana. Essa modelo aqui também é bem conhecida, ó. R$ 14,99. E eles tem outras cervejas também, mais artesanais e tal. Aqui a gente encontra macarrão e massas. Tem queijo também, ó. Tudo orgânico, galera. Olha que interessante. Bem bacana, né? E os preços vocês podem ver aqui, ó. Ó, macarrão. Olha esse macarrão aqui, ó. Peste pasta, R$ 6,99. Interessante, né? Tem todos os preços aqui embaixo. Ó, esse macarrão aqui. R$ 8,99. Aqui eles tem mais queijos também, ó. Olha que interessante. Tudo orgânico. Interessante, né? Muito bacana. Deixa aí nos comentários se vocês já viram algum supermercado orgânico aí no Brasil. Eu confesso pra vocês que eu nunca vi, mas se for comum, deixa aqui nos comentários, beleza? Tem vários queijos aqui, ó. Bem interessantes. R$ 5,60. Interessante, né? Ó. Eu nunca vi desse queijo aqui, hein? Bacana. Caraca, isso aqui até parece um bolo. Interessante. Ó, aqui eu achei melancia também, ó. Melancia pequenininha. Orgânica, R$ 4,99. Muito bacana. Eu acho que aqui é algum tipo de coisa pra cabelo, ó. Eu acho que isso aqui é tintura pra cabelo. É R$ 17,99. E eu acho que é orgânico. Ó que legal. São as coisas bem diferentes. Bacana, né? Ó. Toothpaste. Isso daqui é pasta de dente. E é orgânico, ó. Que interessante. R$ 7,99. Muito bacana. Aí você vê que eles têm desodorante também. Interessante, né? Eu nunca vi alguma coisa disso. Ó que legal, galera. Eu achei aqui também proteína, ó. Proteína também. É tipo como se fosse um whey protein, né? R$ 49,00. Ó que bacana. Aqui, ó. Esse daqui é bem conhecido. Naturalmente saborizado. R$ 39,99. Ó. Ó esse aqui. R$ 36,99 também. Cara, tem umas coisas bem interessantes aqui. Rice protein. Proteína de arroz. R$ 15,87. Ó. Proteína de superfood. R$ 55,99. Aqui tem outro protein também, ó. R$ 24,99. Ó. Aqui tem uma área mais de peixes, né? Uma coisa assim. Ó. Salbal. Esse aqui dá não sei o que que é. Tilápia. E tem outros também. Tem peixe também. Aí você pega e põe ali e eles pesam pra você. Essa daqui são congelados, ó. Aqui tem vários tipos de congelados, como vocês podem ver. E são tudo bem orgânico, acredito eu, né? Então, os preços, como vocês podem ver, ó. R$ 4,99. R$ 3,99. Tem umas coisas bem interessantes também, ó. Camarão ali embaixo, R$ 12,99. E vamo que vamo. Ó. Aqui tem salmão também, ó. Interessante. Salmão aqui. Eu vou levar um sorvete, galera. Pegar um sorvete gostoso aqui. E... Esse aqui... É, esse aqui tá gostoso. Olha que legal aqui, galera. Tem várias pizzas também, ó. Tem pizza aqui também. Ó. A pizza tá R$ 8,99. Tem vários tipos de pizza. Muito bacana. Ó. R$ 9,99. R$ 9,99. Olha que legal, ó. Aqui tem alguns sucos orgânicos, ó. Interessante, né? Ó. Bem bacana. Show de bola. Ó. Limonete. Galera, tudo orgânico. Olha que legal, ó. Esse daqui é um suco de tomate. Tá R$ 4,19. Ele vem com 946 ml. Bacana, né? Aqui tem suco de maçã também, ó. Ó, suco de maçã. Tudo orgânico. Olha que interessante, galera. Papel toalha. Mas é alguma coisa meio que orgânica também, né? Olha esse daqui, ó. Interessante. Reciclável. Esse daqui tá R$ 11,99. E esse tá R$ 3,19. Caraca, olha só que legal. Papel higiênico orgânico. Interessante. Né? Olha aqui. Ó. Bacana, né? Esse daqui do meio tá R$ 3,99 e o de cima também. Aqui eles têm água de coco também, ó. R$ 3,99 e a água de coco vem com 1 litro. E tem água de coco orgânica também, ó. R$ 3,99. Olha que legal. Tem menorzinha também, ó. Original e orgânica, ó. Tem água normal também. Show de bola, né? Então, pra você que gosta de comer coisas orgânicas, esse supermercado pode ser bem interessante pra você. Isso aqui eu acho que é pra animal, galera. Tá interessante. Ração pra cachorro. R$ 8,49. Ó. Interessante, né? Eu acho que isso daqui é... Laundry detergente. Eu acho que é sabão pra lavar roupa. R$ 13,99. E orgânico. Que interessante. Ó. Interessante, né? Bem bacana. Ó. Detergente pra lavar roupa. Tem frango também, ó. Ó. Os preços. E aqui é tudo por pound, galera. Então, você tem que pegar uma quantidade que você queira. E aí você coloca ali em cima que eles vão pesar pra você, ó. Tem linguiça também. Bastante coisa. E tem carne também, ó. Aqui nos Estados Unidos, a carne é um pouco diferente do Brasil, assim. Quando você vai pedir os nomes. Porque no Brasil, os nomes a gente já conhece. Mas agora aqui nos Estados Unidos, você tem muita dificuldade. Porque... Como que você vai chegar e pedir um, sei lá, picanha? Às vezes o nome não deve ser esse, né? Ó, que interessante. Ó, desculpa. Ó, galera. Eu achei lasanha. Massa pra lasanha orgânica. Ó. R$ 2,99. R$ 2,49. R$ 2,49. Macarrão orgânico também, R$ 1,49. Aqui eu achei azeite também, ó. R$ 12,99. Ó. Azeite de oliva orgânico, R$ 7,99. Bacana, né? Bem interessante. Ó, aqui tem ketchup também, ó. Ketchup orgânico, R$ 2,19. Ketchup orgânico, R$ 2,99. Ó. Tem mostarda também, ó. Mostarda orgânica, R$ 2,69. E tem maionese também orgânica aqui, ó. R$ 3,69 a maionese orgânica. Interessante, né? Bem interessante. Aqui nos Estados Unidos, galera, é muito comum a gente comer o feijão enlatado. Então, ó. Aqui tem feijão enlatado também, ó. Aqui. Pinto beans. R$ 0,99. Então, geralmente você compra na lata, aí você tira e você cozinha, ó. E tem vários tipos de feijão, ó. Várias cores, como vocês podem ver. E vários formatos também, ó. Esse daqui não é enlatado, tá, galera? Então, isso aqui é de saquinho. Esse é um feijão preto orgânico. Tá R$ 2,99. Ó que interessante. Tem grão de bico também, ó. R$ 2,99. Tem vários tipos de grãos aqui, como vocês podem ver, ó. Tudo orgânico, galera. Bem interessante. E, obviamente, que não poderia faltar o arroz, né? Ó, esse arroz aqui, ó. Multigrão, acho que é isso, né? Que tá escrito. R$ 3,49. Ó. Tem vários cortes de arroz. 907 gramas, tá, galera? Esse daqui é um arroz, é... Arroz integral orgânico. Esse daqui é 907 gramas, como vocês podem ver, R$ 3,99. Tem esse maiorzinho aqui, ó. 2,27 kg. R$ 5,99. Esse daqui que é integral, R$ 5,99. Bem interessante. Ó, tem vários tipos de arroz. Aqui eu achei um molho pra salada, mas é orgânico. R$ 3,99. Você percebe que existe um pouco de diferença dos produtos do supermercado comum, do supermercado orgânico. Então, você vai ver que é um pouquinho mais caro os produtos orgânicos, ó. Mostarda. Tudo pra salada, ó. Interessante. Bacana, né? Aqui vamos. Eu achei aqui algumas barras de chocolate e eu acho que tem até orgânica aqui, ó. Que bacana. Essa daqui, ó. Barra de chocolate orgânica. Ela é 80 gramas e custa R$ 3,99. Ó, tem vários tipos de chocolate aqui e todos orgânicos. Ó, que interessante. Muito bacana, né? Isso aí. Ó, tem granola também. Acho que é granola isso aqui? Não, amêndoa. Acho que é amêndoa. Bom, não sei. Amêndoas é esse daqui, ó. E aí, esse daqui tá R$ 4,99. Galera, eu acabei de conhecer uma brasileira aqui. Eu acho que ela não quer se identificar, mas ela é personal assistant e tá fazendo... Personal assistant. Personal assistant. Bacana. Mora aqui há... 14 anos. 14 anos. E ela tá fazendo compras aqui no supermercado orgânico. Isso mesmo. São caros os produtos? São caríssimos. Mas gastando com cartão de crédito, tá patrô? Tá tudo bem. Tá certo. Um abração. É pra ele mesmo pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Obrigado. Ó, galera. Então a gente vai vendo aqui. Tem bastante coisa orgânica. Muito bacana. Pra você que gosta de comer produtos orgânicos, né? Vem pra cá que você não vai se arrepender, ó. Tem até essa bolachinha aqui, ó. De sal, água e sal, cracker. R$ 3,79. Ó, que interessante. Bem bacana. Olha só que legal, galera. Pipoca também, ó. Deixa aí nos comentários se é muito comum vocês comprarem pipoca assim, ó. Embalado. Eu acredito que não. Mas essa daqui é R$ 3,49, ó. Bem interessante. Aqui a gente tem algumas coisas de frios também, ó. Linguiça. Salsicha também. Bem interessante, ó. Tem carne também, galera, ó. Aqui é muito comum a gente comprar carne assim, ó. A única diferença é que às vezes a gente não entende muito, né? Mas tá tranquilo. Ó, o bacon aqui também, ó. R$ 7,99. Bem bacana. Ó, galera. Eu achei aqui o leite. Esse leite aqui é um leite, acho que... De amêndoas é diferente esse leite. R$ 2,99. Ó, orgânico. Interessante, né? Ó, que bacana. Aqui tem granola também, ó. R$ 4,39. A granola orgânica. Show de bola, né? Isso aqui é mel, galera. Que geralmente a gente joga, às vezes, nas coisas. R$ 15,49, esse daqui grande. De 1,25 quilos. Tem orgânico também, ó. Aqui é muito comum as pessoas jogarem mel no waffle. Eu achei o açúcar orgânico também, galera. Ó, que legal. Esse açúcar orgânico tá R$ 7,79. Vem 907 gramas. Tem esse açúcar mascavo, né? Que é R$ 3,99. Tem açúcar de confeiteiro, R$ 2,19. E o açúcar comum, que é o 4,59 aqui, ó. Bacana. Aqui tem geleia também, ó. Tem várias geleias. Bem interessante. Ó que legal esse pão aqui. R$ 5,99. Tem vários tipos de pães, como vocês podem ver, ó. Pão integral. Pão orgânico também, ó. R$ 4,69. Interessante. Interessante, né? R$ 4,99. Esse pão é de alho. R$ 4,50. Esse daqui eu acho que é a fabricação própria deles, ó. É um pão multigrãos, acredito eu. Tá R$ 3,99. Eu vou levar um desse. Olha que legal aqui, galera. Geralmente, se você quer montar uma refeição pra comer no momento, eles têm aqui também. Você pega esse recipiente aqui, ó. E aí você tem várias opções que você pode colocar. Tem uns molhos. Aqui em cima ele tá mostrando tudo, ó. Interessante. Macarrão. Tem carne. Bem interessante, né? Você põe tudo nesse recipiente aqui e aí você leva pra casa. Ó. Ó que interessante. E aqui ele tem um número de calorias também. Bem bacana. Aqui tem mais coisas também, ó. Se você quiser montar sua refeição. Bem bacana. Galera, eu cheguei aqui nos ovos. Ó. Aqui ele tem ovos orgânicos também, ó. Olha o preço do ovo orgânico. R$ 5,49. Tem menorzinho também, se você quiser. Tem esse aqui que acho que é a fabricação deles. R$ 2,99. Eu achei o leite aqui também, ó. Esse leite é orgânico. Ele vem com 946 ml. R$ 2,99. Tem esse aqui que vem com 1,89 litros. R$ 4,49. Tem esse galãozão aqui, ó. De 3,78 litros. R$ 7,99. Ó. Aqui eu achei um suco orgânico. R$ 4,49. Vem 1,75 litros. Tem vários tipos de suco. Orgânico, como vocês podem ver. Bem interessante. Butter é manteiga. Essa manteiga orgânica tá R$ 5,29. Tem outras também, ó. Como vocês podem ver, R$ 3,49. Ó. Organic Butter. E Butter. Tem vários tipos de manteiga aqui. Bem interessante. Cream Cheese também, ó. R$ 2,69. Como vocês podem ver, o supermercado é bem grande. Bem grande mesmo, ó. Muito grande. E tem vários corredores. Ó. Bem interessante. Bom galera, vamos saindo aqui. Comprei poucas coisas, porque como vocês sabem, supermercado orgânico é caro. Então, sorvete, um pão, uma saladinha, banana e maçã. Foi praticamente isso. Não foi muita coisa não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos. E não esqueçam de inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais.